Se a comida pede um grande óleo, soia, o óleo com a qualidade cebal, informa, dentro de instantes, grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Eu dei um pulo aqui na televisão pra chamar a senhora a participar da campanha Pipoca Esperança. A senhora deposita quanto a senhora quiser, de óleo, soia, na sua panela, e a gente fica forte, bonita e saltitante. Seja com um milho ou seja com um milhão, participe da campanha e ajude uma Pipoca a crescer. Toda a comida pede um grande óleo, soia. Fórmula 1 está no ar. Príncipe Renier, no Principado de Roma. Hoje é aniversário do Príncipe, e aqui no Principado, a 18 quilômetros de Nice, localizado no sudeste da França, entre os Alpes Marítimos e o Mar Mediterrâneo, em plena Côte d'Azur, nós estamos entrando no GP mais charmoso da Fórmula 1. Pelas ruas, belezas de Monte Carlo, do cassino, do luxo, dos hotéis e do turismo. Nós vamos acompanhar juntos a sexta etapa do campeonato mundial. O circuito é de rua, travado, com apenas um ponto de ultrapassagem. Em Mônaco, vale muito o braço do piloto, a ousadia e a habilidade. Mesmo nestas condições, o inglês Nigel Mansell, líder do Mundial, marcou a pole. Ele tem ao seu lado, Ricardo Patrese. Ayrton Senna é o terceiro colocado. O piloto que mais venceu aqui em Mônaco. E daqui a pouco, nós vamos acompanhar todas as emoções das 78 voltas do Grande Prêmio de Mônaco. A gente se encontra já já. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Você tem aí a...